Viva! Conseguimos! Querendo ir para o turista? Que jeito nenhum! Só falaram que ninguém é esse. É! Peço a ônibus no... A cavela! Ah, não! No mar! 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 Vamos fazendo ele! Pessoal! Calma, calma! Calma, menino! Menino, pare! Pare, por favor! Trabalho? Sim, cralo! Vamos, pessoal! Vamos buscar as dirigentes! Não!